Música Cidade de Goiânia Goiânia é um município brasileiro, capital do estado de Goiás, fica a 209 quilômetros de distância de Brasília, a capital nacional, e está localizada no centro do seu estado. No aspecto político, podemos dizer que durante a ditadura militar, prefeitos de cidades passaram a ser nomeados pelos governadores, o que tornou a aliança renovadora nacional, chamada Arena, predominante na política goianiense e de todas as capitais naquele período. Após renovar a democracia, ficou no poder PMDB por quatro mandatos e o PT por três mandatos, já o PSDB um único mandato na cidade no período da nova república. O poder executivo da cidade de Goiânia é representado pelo prefeito e seus secretários, que são eleitos pela população. Já o poder legislativo é representado pela Câmara Municipal, composta de 35 vereadores, que também são eleitos pela população. Para você que ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva e assina os sininhos para receber novas notificações. Ah, também me siga nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram.